Bem-vinda, querida. Você já sabe ler? O que é isso? É secreto. Eu vou com você. Ah, foi mal. Você não foi convidado. Oh. Ei, o que você quer aqui? Eu estou com um problema e preciso de ajuda. Preciso de novos amigos. Esse é o cara novo? E você é um atirador? Não se preocupe. Eu enxergo direitinho. Ok. Lembra desse rosto. Vou atirar nele por acidente. Paris pegou mísseis nucleares de um navio cargueiro. Se explodirem esses bebês, vai começar a terceira guerra mundial. Me dá cobertura! Você escolheu essa vida em vez dos amigos? Uma família? É hora de fazer barulho. Vamos voar, bebê! Anda, manda ver. Não, 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 não. Viva o inimigo. É hora de fazer barulho.